Ô, Daniel, o Franciscini, ele foi eleito... Primeiro, bom dia, tá? Oi, bom dia, Riva. Foi eleito com 47 votos, outros 15 votos foram em branco e dois nulos. São 60 e poucos integrantes aí no total dessa comissão, que é de fundamental importância. Os debates vão ser muito pesados na CCJ? O que é que a CCJ de verdade pode fazer pela Previdência? Olha, eu espero, Riva Roli, que os debates sejam verdadeiramente pesados e importantes para o país. Chegou a hora de o Brasil amadurecer. O jovem deputado Felipe Franciscini tem a tarefa muito difícil de comandar toda a discussão naquilo que envolve a constitucionalidade da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. Traduzindo isso para o português, digamos assim, é dizer se essa lei da reforma está de acordo com a nossa lei maior. É uma tarefa difícil porque a oposição tentará embaraçar esse debate e ele precisará ter pulso firme e muita inteligência para não deixar o trabalho travar. E é preciso maturidade do Congresso para que nós enfrentemos os temas que realmente importam. Ontem, o Congresso Nacional viveu um dia que eu considero lamentável. Deputados tentando faturar politicamente em cima dessa tragédia que aconteceu em Suzano, em São Paulo. Discurso político querendo atribuir à ideologia A ou B a responsabilidade pelo que aconteceu lá. As pessoas estão investidas de função pública e não são capazes de ter um mínimo de humanidade. É muito triste para não dizer lamentável o nível da política brasileira. Quem sabe, Rivaroli, haja um pouco de bom senso e se consiga fazer um debate sobre a reforma da Previdência, que é o que interessa. Ontem ouviu alguns parlamentares até da base do governo bem bravos com o presidente Bolsonaro pedindo para ele sair do Twitter. Porque cada vez que ele vai para o Twitter causa uma comoção social, uma confusão. E eles precisam de apoio popular para fazer a reforma da Previdência. Está na hora da gente encontrar esse equilíbrio aí e seguir adiante porque a reforma é fundamental. Do jeito que ela está é o melhor? Não sabemos. Mas uma reforma precisa ser feita. Daniel, valeu. Valeu, Rivaroli. Deixa eu voltar amanhã aqui a conversar. Amanhã tem oito em ponto. Com quem? Paulo Martins, deputado federal, vai falar sobre a reforma da Previdência e sobre a situação lá em Brasília. Eita, nós. E o bicho fala, hein? O bicho vai pegar aqui amanhã dentro do oito em ponto. Abraço a tela. Valeu, Daniel. Valeu, Daniel.